Presidente do PDT André Figueiredo, a campanha do Heitor Ferro em Fortaleza começa mesmo sábado? Começa, começa sábado, já temos uma série de programações, o Heitor deve começar indo a alguns postos de saúde, fazer algumas visitas e conhecendo, evidentemente, conhecendo não, mais uma vez reafirmando seu compromisso com a transformação em algumas áreas da cidade, notadamente a Orla Marítima. Saúde vai ser um dos pilares da campanha dele? É, saúde, ele é médico, médico que exerce a profissão e que conhece muito bem as mazelas que, infelizmente, hoje o nosso sistema de saúde ainda tem, portanto, é uma das prioridades, apesar do que todos os outros candidatos estão dizendo a mesma coisa. Se nós fossemos alencar prioridades depois de oito anos de uma gestão ineficiente, são tantas que quase todos realmente batem na mesma técnica. A equipe está toda formada da campanha do Heitor Ferro? Não, estamos formando, estamos formando, nós temos aí já a parte de marketing, a parte da produção dos programas eleitorais, basicamente o restante da equipe serão de pessoas tanto que são ligadas ao PDT quanto ao PPS e outros que não têm vinculação partidária, mas têm uma admiração muito grande pelas propostas do Heitor e do Alexandre. Com relação a baixarias, o partido, como é que vai se precaver nesse aspecto? O partido vai passar, digamos assim, no período eleitoral fazendo uma campanha de alto nível. Nós queremos, evidentemente, focar nos problemas que Fortaleza tem, mas apontando soluções. Não vamos usar os problemas, todos nós sabemos que temos, não adianta ficar batendo nessa tecla. Agora, a gente precisa ser extremamente habilidoso para sabermos que realmente, aonde vamos atacar primeiramente, sabemos que os recursos às vezes são escassos, mas que nós temos caminhos para buscarmos e, com certeza, fazermos Fortaleza sair desse marasmo em pouco tempo.